Eu gosto mais de ti do que ninguém Nem dá pra pensar que não gostas de mim Ainda nem começamos mas eu já penso no fim A coisa que eu nem posso pensar é você ir longe de mim Mirar tudo o que eu quero Nem me darei tudo o que eu quero Mas a coisa que eu nem posso pensar é você ir longe de mim Não t'a aimé com personne Porquê um pa coser, bebê um pa coser Viens o que se papar ou falar E se mamãe um pa regarder Um pa commencer Memói de Japão c'est final A coisa que eu nem posso pensar é você ir longe de mim Mirar tudo o que eu quero Mas não fica longe de mim Mirar tudo o que eu quero Mas não fica longe de mim Agora a coisa que eu nem posso pensar é você ir longe de mim Formosuda, por favor, vira doutora Tens o andar, olhar, tu és muito sedutora Me dá calor, me dá bom amor, mas boita me dá muito dor Nunca queria mais viveres maneira, sofre dor, baby Drive-me crazy, I want you to be my lady Just don't worry about what the people say What the people say A coisa que eu nem posso pensar é você ir longe de mim Mirar tudo o que eu quero Mas não fica longe de mim Mirar tudo o que eu quero Mas não fica longe de mim Agora a coisa que eu nem posso pensar é você ir longe de mim Jaca, 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 jaca Pode já por ser final Pode já por ser final Pode já por ser final Moran pe Ku Simba 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 Seu quadro perdeu eu levo sai Uma coisa B.O.I. Estudial L.S.F. L.S. L.S.